Música Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Jusso Professor Sira Labelle abandona o processo de aprendizagem. Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Domingos López Lemus ato o questão ne relaciona o processo de ensino-aprendizagem e a escola secundária geral número um baúcao, ne ve lá ou ladun efetivo tamba menos profesor. Domingos Lemus atetem banheira a escola a sor problema con tamba menos profesor, labelle usa oportunidade ne ato abandona o processo de aprendizagem. Tamba ne Domingos usou educação no município baúcao ato haré o disoluciona o problema referen. E a escola professor leia, né, 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 estrategia professor sirmiano, né. Tamba antes de professor contratado, ex-professor contratado na IHA, escola tudo não é normal, né, não, não, ok, escola bala, mas que está precisa, tem que fazer transferência professor sirmiano, né, mas bala é normal, não é normal, né, mas depois nem pode sair de problema, pode sair de problema, né, mas com a unha ele o direção educação no município, o área de ex-situação onde é, para a tua relata mais, né, misteiro do educação. Para a escola, vamos, você está dando o trabalho? Na hela, stable, a loja estudante se seive a não ser, nas aru uma para a tua tacháfala furu, respanela, no lavela. E o senhor professor sire, la bela aproveita oportunidade de ser anse, né, para onde abandona a escola, né. Tamba oportunidade, bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL